Pai, Paiê, corre que o show vai começar Salve, salve, aí pode colar irmão, pode chegar que é tudo nosso Aí Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste Com vocês, SDS Antes de nada mais, peço permissão aqui agora Pra poder chegar, obrigado Senhor Por mais uma noite, por mais um dia Pela riqueza da alimentação, a pureza da água, a alegria Eu tô sobrevivendo, eu tô sobrevivendo E meia fúria, revolta, tristeza, angústia, ódio, ódio, droga Eu dei a volta, me nasci de novo Eu vi o Senhor nascer, subindo o rasante O homem, o homem nascer, vindo em poder Os olhos da periferia viram a esperança De vários, de vários, de vários, pra esse trabalhador Que nos encansa Mas a força que for, a força que for A força que for merecedor chegar com nós Satisfação é toda nossa O Deus, o Deus, o Deus não há quem possa Se for merecedor chegar com nós SDS Dark Skin DJ Charal até com o louco Iluminado por Deus E não amado por todos A doeste de Guarulma é Pepe Man É milhões na luta Confiança no olhado É confiança pro lugar É fundamental aqui estar Ha, 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 ha e tia o que porra Pode parar, eu vou chegar Só só, só só A bênção do Senhor, um brinde E a vida e os guerreiros É tudo merecedor Na selva sobreviver É pros fortes Pepe Man ilumina evolução Sem cortes Destino, bandido que vem O R.A.P. não tem nada pra você Bangueva o que quer morder E na batalha joguei o dado Pra vencer Pra vencer, pra vencer E a cultura fortifica E os mano fortifica E as mina fortifica E a família fortifica Me identifico, apoio e não critico Compromisso no SIC Diferente do bico Que então com tradição Na missão vacilou Game over e ramelã É louco eu faço a minha caminhada Sem maquiagem No sereno da noite ao sol Da liberdade Game over pra você Mais segurão Game over pra você Mais segurão Quem serve tá com nós Quem não serve sai andando Quem serve tá com nós Quem não serve sai andando Quem serve tá com nós Quem me over pra você Mais segurão Quem me over pra você Mais segurão Quem serve tá com nós Quem não serve sai andando Quem serve tá com nós Quem não serve sai andando Quem não serve sai andando Do lado leste de Guarupo é Bebem pimentas novas sítio Minha casa, inteligência é a chave, o fogo, a brasa A luz é o caminho da paz, do morro, o desabafo do homem Que traz humildade no peito, uma voz de confiança, herança Respeito e chapa quente, os moleque que era monstro, hoje é crente O Deus e não é doce, o crime não é desenho, nos dois lados da moeda Eu tive tudo e nada, tenta pela ódio, sou feliz, longe de covarde Jesus é a força, nossa sinceridade O vento respira da pureza, saúde, incendioção, que beleza A violência é munição do ser humano, quem serve tá com nós Quem não serve sai andando, sai andando Vai segurando Quem me ouve pra você vai segurando Quem serve tá com nós, quem não serve sai andando Quem me ouve pra você vai segurando Vem eu ver pra você, vai segurando Quem serve tá com nós, quem não serve sai andando Quem serve tá com nós, quem não serve sai andando Retira o clique e as claquete, deixa sua pancada É o rap, FLH internamente soma com o SDS Entrou no jogo, é soco, não adianta pedir socorro Quem fecha tá com nós, quem corre eu corre com os tolo O game da vida é a rua, os artistas daqui não é cover Vai segurando o fardo aí derrotado, game over Eu só lamento, se não aguenta é o parque mais pimenta Só tem filé na pista, nego, é a chave escuta Game over pra você, vai segurando Game over pra você, vai segurando Quem serve tá com nós, quem não serve sai andando Quem serve tá com nós, quem não serve sai andando Game over pra você, vai segurando Game over pra você, vai segurando Quem serve tá com nós, quem não serve sai andando Quem serve tá com nós, quem não serve sai andando Iluminado por Deus Não amado por todos Partituais com a voz Apresenta-se, desce ao povo Iluminado por Deus Não amado por todos Partituais com a voz Apresenta-se, desce ao povo